David sai como líder e Bruno sai como chaser, primeira curva toda prolongada dentro da caixa, muito bem, Bruno sempre a controlar todo o movimento, excelente mímica por parte do Bruno, Bruno a controlar, estamos na terceira curva, muito bem David a tentar fazer o melhor ramo possível, entrar um pouco fora da primeira caixa nesta última curva, Bruno sempre na mesma distância a controlar muito bem, última curva e alta velocidade, muito bem conseguido. Primeira batalha espetacular, Bruno vamos embora, saiu, o Bruno vai sair direito à primeira curva, vamos ver a entrada, excelente entrada, David a manter a distância, nota-se que não quer arriscar, Bruno faz muito bem a primeira curva, o switch de excelente mímica e de terceira curva, ambos os pilotos, David aqui mais perto, Bruno a entrar muito bem e agora aqui, David a controlar, Bruno falha toda a quarta curva, vai ser difícil para o júri, última curva, David apenas controlou, vamos ver o que o júri diz. O júri decidiu termos o EMT, David e Bruno mais uma vez, David a sair, super controlado, nota-se perfeitamente, excelente entrada, David a arriscar tudo, aproximação máxima na curva, primeira curva, switch, mímico, muito bom dia, Bruno ali a arriscar imenso, vamos embora, super pressão, David está a dar tudo, David está a dar tudo, vai entrar na primeira, distanciamento, David falha a primeira caixa, última curva, tentativa de aproximação máxima por parte de David e acabou a rana, muito bem estes dois pilotos. E aí está, derradeira rana entre Bruno e David, OMT a segunda e pode-se, Bruno a sair muito bem, entrar na primeira caixa, David a arriscar tudo, David a arriscar tudo, Bruno muito bem a aguentar a pressão, bom mímico por parte de David, estamos na terceira curva, David a em cima de Bruno, a tocar, isto é lindo, vamos para a quarta curva e David falha, David falha, muito, 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 David falhou, temos ali super correções, parou um bocado o drift, isto vai ser muito prejudicial e acabamos a rana.